Na minha opinião, o grande carrasco de Bolsonaro vai ser Anderson Torres. Isso tudo porque os bolsonaristas, eles começaram a usar argumentos de que na reunião do Bolsonaro com seus ministros, o próprio ex-presidente fala de não usar a força. Esse argumento é bom, seria válido se não houvesse dois problemas. O primeiro problema é Anderson Torres, porque Anderson Torres de fato concretizou as palavras de Bolsonaro, com o bloqueio nas redovias do segundo turno. E eu vejo que Torres tem tudo para denunciar Bolsonaro, ou ele vai assumir toda a responsabilidade sozinho, como chefe de organização criminosa. Essa é uma pena muito grande. E o outro problema é que na reunião fica muito claro que Bolsonaro sabia que havia irregularidades dentro do seu governo e ele não fez absolutamente nada para coibi-las, como a BIM Paralela. Na sua opinião, o argumento dos bolsonaristas, ele é bom falando sobre o não uso da força nas palavras de Bolsonaro? E mais ainda, você concorda que Torres vai ser o carrasco ou haverá outro? Se você quer a prisão do Bolsonaro, deixa o like e se inscreva no canal. A justificativa que está sendo apresentada pelos bolsonaristas para defenderem Bolsonaro, para começarem a falar que há uma perseguição contra o presidente, é uma justificativa interessante. Porque no vídeo da reunião ministerial, que foi divulgada pelo Alexandre de Moraes, que mostra a dinâmica da organização criminosa comandada por Bolsonaro atuando, o próprio Bolsonaro se mostra alguém desesperado. Porque ele vê Lula crescendo nas pesquisas, ele não consegue entender como que mesmo com o Auxílio Brasil, ele não decola. Mesmo com o Auxílio Brasil, o Lula ainda está na frente, porque Lula sempre venceu, na cabeça do Bolsonaro e da classe média, dando dinheiro. E agora eu estou dando dinheiro e não estou crescendo, então há fraude. Essa foi a mentalidade do Bolsonaro. E tão desesperado, Bolsonaro vai e começa a falar para os seus ministros, ora, nós não podemos usar a força, não temos que usar a força e temos que fazer alguma coisa. Vocês têm que fazer alguma coisa. E o próprio general Augusto Toliano fala, nós temos que fazer algo antes da eleição. Então o que está acontecendo? Os bolsonaristas estão usando essas falas do Bolsonaro para falar, não há golpe de Estado nenhum. Porque o Bolsonaro está falando para os ministros fazerem alguma coisa. O que é fazer algo? Pode ser interpretado como? Entregar uma política pública? Fazer uma obra? Dar um jeito? Dar dinheiro para a população? E o Heleno fala, nós temos que fazer antes. E o Bolsonaro, claro, estava desesperado. Só que é o seguinte, pessoal. Nessa reunião, o Bolsonaro pode não ter dado nenhuma ordem direta, a não ser aquilo que ele sempre fez ao longo dos quatro anos, que era desacreditar as instituições republicanas. O Bolsonaro começa a falar para os ministros começarem a atacar o TSE. O Bolsonaro fala para os ministros começarem a atacar a credibilidade do nosso sistema de votação. E ele fala que vai atuar de um modo forte com os embaixadores. Ele fala da reunião com os embaixadores que acabou culminando com a cassação política dele. Porque Bolsonaro sabia que não tinha fraude. Bolsonaro sabia que o processo tem a sua lisura. E mesmo assim, Bolsonaro propagava desinformação para desacreditar as instituições. Porque Exército fez relatório, todo mundo fez relatório. Mas mesmo sabendo que era um processo legítimo, sem falhas, Bolsonaro continuava propagando. E ele queria que os bolsonaristas, que os seus ministros também fizessem o mesmo, para desacreditar as instituições. Porque Bolsonaro sempre atacou as instituições. Ele sempre quis enfraquecê-las. Por quê? Porque as instituições representam as regras. E Bolsonaro não é bom com regras. Porque ele sempre fracassou quando existem regras. Ele fala, na própria reunião, Pô, como que votaram em mim? Como que isso aconteceu? Eu sou do macho clero. O pessoal debochava de mim. As pessoas votaram em mim. Por quê? Porque ele sabe que ele é um nada. E recentemente, em fala em Angra dos Ex, o Bolsonaro falou, Eu sou horrível, mas o Lula é pior. Porque na cabeça do Bolsonaro, ele é o pior de todos. Só que aí tem uma questão, que é o Anderson Torres. Porque nas falas do Bolsonaro, de vocês têm que fazer alguma coisa, vão lá, façam algo, aí tem que ser antes da eleição. O que aconteceu? O Torres foi e fez. O Torres pegou as palavras do Bolsonaro, mesmo sendo palavras dúbias, e ele fez. Torres usou a Polícia Rodoviária Federal. Torres tentou usar a Polícia Federal. E usou o Exército. Ou melhor, as Forças Armadas, porque ele viajou até a Bahia, na terça-feira, antes do segundo turno, para organizar um bloqueio, baseado em relatórios falsos, produzidos pelo Ministério da Justiça, que era o Ministério do Anderson Torres, para bloquear os locais de votação Lula. Ele fez.